Sou uma nova pessoa Eu nem sei como é possível Um ser humano carregar tanta água Dentro de si Ai, Karine, brilhar pelos sub, já malzinho, brilhar pelos 23 23 meses com esse velho gaga Que saiu do manicômio direto pro meu coração Cara, que linda mensagem Foi um hater, mano, na moral, cara Depois fala que não é igual aquele pirata lá Cuidado Que? Furgante? O que eu faço com a flor de catapucu? Ah, eu corto a flor de catapucu Tá lá Toma, então Pronto Pra que eu pego uma flor de catapucu? Caraca, escrito que tá Perigo O cara, perguntei errado, mano Calma, mas onde que eu não posso entrar? Porta misteriosa Dá pra abrir essa porta misteriosa? Hã? Oxi O que é essa porta aqui se eu entrar? Ele ainda fala It's my dad? Não Não fala, mano Oh É o calango velho Cara, pior que eu não fiz não, né Qualquer loiro Eu falo que é o calango, né Impressionante Eu não tenho muita criatividade, né Dá pra pegar um saco com isso daqui? Ah, não Isso daqui O que é isso daqui? Ah, é o alto-falante Isso é um alto-falante? Hum Não Tá Cuba de tingimento Olha o calango Tá, o que é que eu quero tingir de vermelho aqui? A pedra? Limonada Limonada Isso daqui Calma, como assim, cara? Você toma limonada e é fatal? Pegou a limonada que eu tomei lá Fala com o cara, cara Fala com o cara, cara É só que custa um lucro Caraca, essa limonada é boa, hein, mano! Ah, eu tinha dinheiro, eu paguei. Oxi, sem fundo mesmo! Ué? Caralho, o moleque é muito inteligente! Puta merda! O que que é isso aqui? É um folheto, né? Esse folheto é do que mesmo, chat? Eu esqueci. Ah. Tá. Lembrei, lembrei, lembrei. Caiu no ponto? Cai muito, mano! Sorriso brilhar pelos 20, brilhar pelos 5, Mística brilhar pelos 22. Perdi. Ah, dá pra vir pra cá também. Primeira vez eu não vou clicar pra ir rápido, não. Vamos devagar, tranquilo. A gente vai apreciar a paisagem, né? Ó o bonito, mano. Eu me perdi... Ué? Calma! Então, oficialmente eu tô perdido? Hahaha! Cat! Tô preso, mano. Hi! Yes! Gotta be going! Porra! Eu tava indo mó bem, mano! Tava indo mó bem na play. Onde deu tudo errado? Vou entrar pela porta da frente. Vai que eu tenho um lugar diferente pra entrar ali, né? Tá trancada. Tá, eu tenho... A flor de Capicuã... É uma flor de Ipecac. É uma flor de Ipecac. Isso não precisa de segurar. Eu não posso pastar isso. Eu não posso pastar isso. Eu não posso pastar isso. Puta que pariu, mano. Me perdi, gente. O que se eu falar pra esse cara que eu tenho uma reserva? Puta que pariu, mano. O que que essa flor faz mesmo? Eu não lembro. Deixa eu confirmar. Furgante. Ah, lógico que você sabe, cara. Vai pagar de louco pra cima de mim. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer, mano. O Remy não sobe mais no teclado, então. Infelizmente... Eu falei que eu conversei... Oh, tem uma galinheira aqui. Eu conversei com o Remy e ele não tá querendo mais subir no teclado pra apertar a gama. Isso que é foda. Queria muito que ele subisse no teclado, viu? Eu não vou mentir. Mas nem sempre a gente tem o que a gente quer na vida, né? Pô, podia pegar o atalho, né? Era melhor. Cadê? Aí, pronto. E aqui, hein? Como que eu vou ganhar? Eu colo lá. Cara, você tem que dar um jeito de destroncar seu tronco aí, irmão. Pô, mas dá pra eu cortar. É cortável. Chate, eu acho que agora tamo preso, mano. Eu acho que agora vai umas três horas e meia, né? A gente tava indo tão bem na play. Tava indo rápido. Tavamos fazendo progresso. Progresso bom. Não era progresso ruim, não. Era progresso bom. Cabeça de burro. Você. Eu não entendi. Eu não pensei em nada. E cadê o cara que eu arranquei a... Que eu taquei piolho nele? Será que ele foi falar com a... Vai que ele... Vai que ele colou aqui no... Marcas do quê? Tava escrito? Marcas de mão. Poxa. É, Chai, tamo preso mesmo, viu, mano? Esse corte aí é do jogo? Que corte, mano? Não se tá vendo o corte, mano? Que corte, mano? Vou tentar falar com ela. Vai que ela me ajuda com algum enigma, né? 4 por 3? Não. 4 por 3 é do jogo. É do jogo, é do jogo. É do jogo. Taís, ó. Abra pulo 6. Joguinho bonito, é bonito, né? Tá, não tem nada pra ela me ensinar. Ah, eu odeio quando eu fico preso em point and click, porque agora eu vou ficar 3 horas pra eu... Olha, pensa fora da caixa. O que você precisa? Então, eu não sei o que que eu preciso, né? Essa é a pergunta. E se eu der um braço pra ele? Aperta H não, não vou fazer isso. Nesse jogo, chat, eu não vou apertar H, tá? Eu juro. Eu vou terminar sem apertar H, não vou fazer esse tipo de coisa que eu acho que é zoado. Caralho, agora que eu me toquei ele, é a caveira que eu joguei na água e arranquei o braço. E se eu usar cola aqui? Calma, eu botei cola no braço dele. Pra quê? Pô, botei cola pra caralho. O que... O cara ficou puto que eu tô tentando usar o braço dele. O que que eu vou fazer com o braço com cola, mano? Hmm... Deixa eu pensar, deixa eu pensar. E essas porra, essas galinhas, dá pra matar? Hmm... Deixa eu colar a galinha com o braço. E se eu furar a galinha com o alfinete? E se eu cortar a galinha? Não, não vou fazer isso já. Nunca farei esse tipo de coisa. O que que eu faço com o braço? Por que que às vezes aparece uma moeda no meu jogo? Oxi... Ah, essa é a moeda. Agora que eu me toquei... Agora que eu me toquei o que que é a moeda, chat. Eu quero saber o que que eu vou fazer com essa cola, mano. Nossa... Vai jogar o jogo point and click... Esse é o nome do cara? Vai jogar o jogo point and click do irmão do Jorel quando sair? Calma, vai ter point and click do irmão do Jorel? Eu não tô sabendo disso aí não, mano. Eu não acompanho o irmão do Jorel. Eu sei que é um desenho, né? Mas eu não assisto não. Mas... Espera que vai sair? Não tá sabendo isso, não. Chate, eu estou oficialmente... Oficialmente... Não, vou voltar aqui. Vamos falar com esses caras aqui no teatro. Eu sinto que a gente ainda tem coisa pra fazer nesse teatro, mano. Vamos ver se ele fala alguma coisa nova, mano. Mas pra que que eu entrar no show dele, né? Não tem motivo pra eu entrar prancha? Dá pra pegar isso aqui? Claro que precisa! Pra atravessar a planta! A ponte! Cara, eu tô muito triste que a gente tá preso, mano. Tô muito triste, mano. Tô muito triste, mano. Qual o cupom do Alanzoca? Alanzoca 5, mano. Tomas, brilhar pelos 2... Forest? Brilhar pelos 25... Marrento, brilhar pelos 100 bits. E pra que que eu pegaria a lama? Certo? Não tem motivo, né? Tum, 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 tn, tn, tn. Tn, 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 tn. Deixa eu ver esse moleque aqui, ele me escamou Vamos tentar Isso me traz Isso me traz Más recordações do Grim Fandango Que não foi finalizado Cara, você tá falando da live? Claro que foi finalizado, mano, não entendi Olha o cara desmerecendo a minha play, mano Foi 100% finalizado, cara Como assim, mano? Teve um jogo que eu não terminei essa live até hoje só Witcher 3, porque eu combinei com o Yodão De ele terminar por mim, mano Só, de resto, terminamos todos os jogos começados Bom, aparentemente eu tenho dinheiro infinito, né? Olha lá, cai a limonada ali Qual que é o segredo aí, hein? Caralho, vocês têm uma lembrança muito boa, né? Eu acho impressionante Gente, cuida da sua vida, mano A moral Entendi, mano Eu acho que essa placa de cuidado dá Porra, velho Hum, não Tô fácil nessa porra de jogo Ah, eu queria tanto um H Cara Eu queria tanto um H Eu não posso usar o esqueleto Se eu cortar o pão, todo o rum vai ser Ei, derruba O que eu quero fazer com o rum? Eu não quero pinhar isso Eu não posso usar um balão com isso Gat, isso está Esse graveto com brasa Essa varinha mágica O que eu faço com uma varinha mágica? A gente botou cola no braço do esqueleto A flor dá pra eu misturar com alguma coisa Nossa, chat Na moral, mano Estamos com Extremas dificuldades gamers, mano Ops Oxi Chate, point em clique é assim A gente tem que tentar tudo Tá ligado? Tem que ter, putz Como que eu faço os troncos meus Serem mais leves que o do cara, mano? Estou não contestando o cabra toss agora Estas são marcadores distantes para o cabra toss Estão apenas chocados no grão Caramba, gente O que você usa a varinha no tronco Pra ele ficar mais leve? Porra! Engarde um leve ossa! Ah, acho que estou preso no jogo mesmo, mano Calma aí Deixa eu tentar entrar num comercial de tronco com ele de novo Tu vai zerar todos? Esse é o último, Cosmo João, mano É o último que eu vou terminar Tá, o cara arremessa o tronco Mas ele já começa do 5 Aí é fácil, né, Prince? Eu não consigo usar nenhum item aí, mano Cate, assim Eu acho que a gente não pode ficar mais de 10 minutos preso num enigma Então, e se eu abrir um walkthrough no meu celular? Tá ligado? E se passar de 10 minutos, eu olho Né? Coisa rápida Só bato o olho ali Ops! Cara, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, mano Olha os itens que eu tenho Uma pedra, uma tesoura Vídeo do Edu É uma boa mesmo Vegetação rasteira Deixa eu ver Calma, chat, calma Estamos no game! Estamos no game! 100% no game! 100% no game! Calma, 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 calma Estamos no game! Next stage is here, guys! Olha lá, o que que eu abri? Onde é que eu tô? Cadê eu? Eu não enxergo? Ah Ah lá, abriu um caminho novo Nice, nice, nice Nice! Xing! Taco, vamos pegar o taco Crossing, crossing Oxi! Caralho, cara Será que essa cobra é igual do Red Dead? Cara, isso é... Nossa, é muita maldade Lógico que você quer cortar Chocobra Pega o chocobra Isso, isso Ai, usa o bracinho de caveira Usa a varinha mágica Pra fazer ele flutuar Cereal com alto teor de fibras Pega Cara, se ele falar que eu vou ficar... Não, dá cobra pra comer Mistura fur com a cobra Ela não vai querer a cobra sozinha A flor sozinha Cara, mistura a flor com o cereal Pórceps hidráulico Nossa, chat Eu vou ficar quanto tempo... Oh, como é que salva o jogo? Importante, né, mano? Importante Importante Importante, né, mano? Importante salvar aqui E não, né, mano? I can't reach Esse monkey tem mais sentido nos puzzles? Ou é igual o último onde você consegue usar o macaco pra abrir o parafuso? Então é que assim, tem o monkey wrench, né, mano? Não é tão sem sentido Mas você tem que pensar muito fora da caixa A maioria dos point and clicks tem uns puzzles assim, mano Tipo... Tem que pensar muito fora da caixa Tipo aqui Mano, você quer ver que vai ser um bagulho tão idiota, mano? Deixa eu pensar, mano E tipo... Eu literalmente não tenho como sair, tá ligado? Ou seja Só quando eu descobri Tipo, eu tô parado no lugar Eu tenho só que sair da boca da cobra Dá pra eu falar com a cobra? Não Porrete mata cobra Tudo é mata cobra Taco mata cobra Facão de cortar cobra Show cobra Tudo é de mata cobra, mano Mas tá tudo longe, cara Eu não alcanço Como que eu vou pegar? Caralho, mano Navio pirata É, cara Será? Ovo fabaré Acessório de aspirador de pó Um monte de coisas Ô, louco Peguei muita coisa mesmo Uma canequinha da LucasArts Ovos Salsicha Panquecas Restos de um naturalista Geleia pra panqueca Pneu sobressalente Comprovante de reserva Pirocão Aí é foda, né, mano Tati, é um pirocão Empalhado Pô, mano Planos ultra-secretos Dá pra abrir? Enciclopédia Ah, lista de telefônico velho Acessório de aspirador de pó Cara, meu Deus, mano O que que eu faço? Calma, calma A gente tem que misturar Esse pneu Eu cliquei nele? Nossa, mano Vai quantos anos Eu acho que ainda Eu tenho que usar essa flor Ah, fizemos Um xarope de capicuaba Pronto, dei pra cobra Ela vai desmaiar Porque aí capicuaba Não, joguei pra caralho Joguei pra caralho Essa, vai Meu Deus, eu tô afundando Caralho, chupou tudo Bom, pelo menos eu fiquei com o compromante De reserva Quicksand pit Quicksand pits of this type Are common throughout Plunder Island nature trails Eu vou ler as plantas Eu vou ler as plantas Eu vou ler as plantas Boa, boa Tá, agora a gente mistura o bambuco pra chapico Agora a gente cospe na galinha Agora a gente cospe na galinha A gente cospe na trepadeira Salva vida A gente cospe na... Tá, calma A gente pensa depois nisso Usa a varinha mágica No negócio Tá, aqui a trapa sep... Caralho Porra Não dá pra juntar um no outro Calma aí, chate Eu preciso pensar, tá Me dá um minuto aí Uh, tem um galho aqui Calma Taca pedra no galho Igual eu errando o Mas como, cara? Eu não acho que ela gostaria Meu objetivo é sempre errar Quando eu estou sob stress Eu poderia errar Só que eu tinha alguma forma De errar o peso No branco De direto Isso não precisa de manter Calma, chate Calma, calma Voltou, 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 voltou Usa essa arabamerda Você viu como tem que pensar fora da caixa? Eu estou gênio hoje, mano Toma então Pode perceber que quando ele fica travado Ele para... Eu paro de ler Porque eu não quero tomar spoiler, mano Às vezes eu dou uma... Opa, olhadinha assim Mas, né Mas eu não fico lendo não Que eu tenho medo de vocês, chate Vocês me deixam com medo Nossa, esse jogo está maravilhoso Nossa Cara Como eu amo jogar jogo bom, mano Ai Nossa Impressionante O jogo é muito bom Ah, mano A gente cola com a mão da caveira Cola com o folheto Tem tubarão ainda, hein Nossa Ele está muito feliz Oh É muito bom jogar jogo bom, né, mano Nossa Eu amo Cachoeira Vamos ver o que tem aqui Nossa Eu estou nessa vibe, né De trazer uns jogos antigos e bons A gente vai continuar a sua maratona de point and click A gente vai jogar Stalker Mas, porra Oxe É Hum, não Curiosamente, refrescante Ah, calma Por que eu entrei embaixo da cachoeira, mano? Isso não leva de nicholas Ah, calma Tem um barco Será que eu consigo voltar lá na cobre e pegar algum item? Como que eu vou tapar o buraco desse barco, mano? I can't taste that Gente, eu amo assistir Estou jogando um jogo bom Você gosta, Sr. Franston Que bom, mano Mas Daisy é bom? Ah, controvérsia dessa afirmação, mano Tem partes boas, mas a maior parte pra mim é ruim, mano Dá aquele Não sei, mano Dez anos atrás seria Era bom antes Depois isso daí É que é ruim, mas Sei lá, mano Pra mim não me agrada esse Daisy novo aí, não Enfim, eu já falo Sempre que alguém fala Daisy Eu falo Cansei de já ficar repetindo Por que que não eu gosto, né? Que o jogo parece em Early Access Que metade das coisas não funciona direito É tudo meio torto As animações são podres Enfim, mano Pô, vou no restaurante do cara Né Pocket League é bom? Não É incrível Davizinho, breá pelo sub Bisnagueta, breá pelo cinco Cabaleiro, breá pelos três Não, gente Mas eu tô nessa vibe Esses últimos tempos aí Não esses tempos, né? Eu tô tentando Como tem o canal no YouTube também, né? Das lives Eu tô tentando trazer nas lives Muitos jogos que eu curtia pra caralho Pra deixar registrado Que eu não joguei ainda, né? Então eu tô nessa de jogar Sei lá Tamo jogando Monkey Island Jogamos Indiana Jones Que é um dos meus jogos favoritos do mundo Né? Então eu quero trazer todos Pra deixar tudo registrado, mano Galinha gorda, dá pra pegar? Galinha gorda, dá pra pegar? Freguês quieto Ele tá morto, né? Ele tá morto, né? Ele tá morto, mano Tem que diminuir os posts no canal de YouTube de LOL É, então Eu também acho, mano Tem gente mais nova que só conhece Fortnite Free Fire É, então Eu gosto de trazer esses jogos, mano São jogos que pra mim Marcaram muito, né? Pessoal E também na Twitch Pessoal, tipo Tá acostumado a jogar É que é assim, né? Não é assim É o padrão, né? Normalmente A gente foca em jogar o que dá vil, né? E... Sei lá, mano Eu não ligo muito mais, tá ligado? Eu prefiro jogar o bagulho da hora, mano Que eu acho que tá... É o Mini Calaveira! É um dos Lachucos Esqueletos Eu Eu fixo o seu pequeno rosto Mas bom Hum, os indígenas que caminham entre nós Deve certamente ser destruídos Ainda que o seu maldito Goverunin Befale o mundo do vivo Oi E ele compreendeu Me compreendendo Oh Caralho, chate É ele, né, mano? Né, daí eu tô focando Mais do... No que eu gosto, mano Não que eu gosto Eu acho da hora Trazer pra quem não conhece Daí eu tô nessa vibe De jogar esses jogos Mais antigos, mano É uma noite muito chata Não dá pra pegar a faca? Nice Preguei eles muito quieto ainda Essa toda a escena Tem litigação Esqueletos Dizem Me perguntar O Grim Fandango Igual do primeiro jogo Que tem o Ask Me About Loom Eu não quero que as pessoas Me perguntem sempre sobre o Grim Fandango Grim Fandango é bom Cara, já tinha lançado o Grim... Não Esse jogo é de 97 Grim Fandango é de 98, né? Já tinha lançado o Grim Fandango? Não, né? Não tinha lançado o Grim Fandango ainda Tinha? Forma de Thor Ótimo Forma pra Biscoito Ótimo Lançou depois mesmo? Hum 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 Tá Dá pra eu entrar aqui Ou ele vai ficar puto comigo? Capitão Barba Loira Retrato Medo Livro de Reservas Ele ficou olhando o livro Calma aí, mano Ótimo Capitão vai Eu vou querer... Ai, quase vomitei É, eu vou querer... Uma barbela estufada Eu vou ter o... Roasted Waddle Mole We're out of that, I'm afraid Actually, I'm out of just about everything Not a drumstick left All I have left are those biscuits And a few tubs of our special Ipecac's Law How's the Ipecac's Law? Not bad But 15 minutes later You'll be hungry again Would you like to join my crew And serve the Blood Island? What? Leave me shop unguarded? Why, you treacherous twife You're lucky I don't take out me whisk And run you straight through Whoa, whoa, whoa Calm down I was just asking Sorry I'm as edgy as a beached whale in Nantucket What's wrong? There be a horror that prowls the jungles of Plunder Island A seven foot tall monster he be And he has a hatred for mankind unequaled His preternatural rage burns hotter than the coals used to roast a million of his kin He is El Pollo Diablo The Devil Chicken The Devil Chicken The Devil Chicken He hates me most of all And his revenge against me must be tastier than me hearty giblets and cracklins party mix What's he done? He turned loose all me chickens Returned them to the wild To roam the jungles free as nature intended Even now I have a huge order to fill And no chicken to fill it But I know he's not through Ruining me business is just the first step Someday he'll return For me But mark this I'll be ready for it And a seven foot chicken Means my business will be thriving once more Do you have anything special? You have anything special? You have anything special? You have anything special? But we still have some eyes left No thanks To whom are you going to deliver your chicken? There lies a pirate ship in Danger Cove And the first mate of that ship fancies me chicken But I better be delivering their chicken soon Most likely I won't even have time to cook it Why is that? You see I gots me this delivery in 30 days or it's free policy And I be running a bit behind What are the pirates of Danger Cove like? They're a secret of luck And I can't say I've seen too much of them They seem to be what one would expect from a bunch of grog swinging pirates As filthy and hairy a bunch of swabs as you never hoped to meet But beware of their captain From what I hear He's got the disposition of a shark in need of a root canal If he'll catch you near his boat You'll be tortured for sure Caralho Jardel, pai do Anthony Briar pelos oito Velho Felporo, Briar pelos... Perdi 15 meses Assistir o Alan te dá calorias Porque não é possível Assistir ele por 10 horas seguidas E se sentir o John Wick o tempo todo Cara, eu não entendi nada dessa mensagem Zoga, Briar pelos quatro Aqui é a live do segundo melhor do mundo Porque o primeiro é o BRKS Edu É isso aí, isso daí eu concordo, mano Tá Quanto tempo você tem que sair de chiquinhos? Weeks? Muitos talvez E não é a falta de negócio que me ameaça o mais Não? Eu esqueci o gosto de meu chiquinho Você pode comer esse mundo Mas você nunca vai ser um canasota carinho Até que você tenha um gosto de meu sabão Por que mesmo agora Eu tenho um craven Para minha paleta Precisa de pôlter Ele escreveu o John Wick Ele escreveu o John C, mano Tá, que mais cuidado Cara, é umas perguntas muito aleatórias Mas eu adoro É que eu vou ter que roubar Eu preciso de uma tripulação Um barco E ouro Não, não É o cara que quer ouro, né Será que eu preciso do dente dele, chat? Eu preciso do dente dele Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu não lembro do dente dele Eu não lembro do dente dele Eu acredito que eu estava na cozinha Preparando algum grub E aí eu tive aquele Ótimo Sneezing fit Oh, oh Isso foi ruim Interessante, hein? Será que eu tenho que dar algo duro Para ele comer e perder o dente de ouro? Não, mas Cara, por que eu tenho uma fórmula Para biscoito Faca de pão serrilhada Delicioso biscoito amanteigado Tá, vamos tentar falar com o cara Que eu perdi Que eu quero a segunda via Do meu Do meu Churus Bungo, né Não tive de abrir Abre pelos 41 Sintax Abre pelos 54 50 horas mais com você Não consigo explicar o quanto eu gosto E quando você me anima Hoje eu consegui uma entrevista Num banco A entrevista foi tão boa Que a gente queria arrumar O meu resumé É isso O currículo, né Antes dela passar para a staff Só vamos Tô doido para comprar Minha RTX 3070 Obrigado, Sintax Que isso Vamos lá O meu resumé Meu resumé Resumé Obrigado E aí, Eric Obrigado pelo squad Boa sorte aí Na entrevista, né Pelo amor de Deus Né Sintax Eu não consigo te chamar de Luna Só de Sintax Sintax Já tá gravado na minha mente É a Sintax É muito difícil A não ser que você mude o nome, né Aí dá O que eu ia fazer? Ah, mas não Putz Me preocupo, não Ah, que bom, mano Que putz É que se você mudar o nome Vai perder toda a história, né Que a gente teve A Sintax é um nome de Pode ser Tanto faz, né Julian Rapples 46 Não vou mudar não 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 tem problema Julian Rapples sub A nossa história é a melhor da Twitch Quero falar sobre isso Quero falar sobre isso Muito triste Muito triste Ah, o cara falou Que o Não, calma Eu não queria vir aqui O cara falou Calma, gente Não dá pra eu ir pra cobra Mais de novo? A cobra é inível Não dá pra ir Calma, a gente Se eu vier aqui E botar uma forma de torta Oxi Agora eu quero saber a história Eu não vou contar, não Não, não tem história Não é história Não tem história Não tem história Não tem história nenhuma Deixa eu botar isso daqui Lógico que é útil, cara O que se eu colar a torta? Eu não posso pastar isso Esse pão não vai fazer nada Em inglês, é, gente Na época Essa senhora sintaxa Começou a mandar mensagem em inglês Falando Não sei o que Começou a mandar um monte de mensagem em inglês Falando que tava fazendo mensagem Mandando um monte de beats Falando que tava fazendo Guerra de beats Com um amigo E eu respondendo Oh meu Deus Não é possível Chate, eu era outro Alan naquela época Eu era ingênuo Eu era muito facilmente influenciável Tá Ah, me poupe Poupe, vai Chate, me perdi de novo Vocês me dão um desconto? Calma aí, mano Deixa eu pensar Quero voltar pra loja desse véio O que eu tenho aqui? Uma forma de torta Se eu pegar esse tingimento Mas o que que eu Não, se eu pegar lama Tá, mas o que que eu vou fazer com lama? Opa Meu cérebro está Oxi Oxi Ah, calma Calma Calma, será que o cara que deixou Droppou um negócio aqui? Porque ele falou que espirrou E o bagulho saiu voante, né? Às vezes está aqui em cima Mas dá pra eu subir ali? Ó, porque, ó Sai um tubo daqui E cai aqui Ah, calma Mas eu não entendi o motivo disso Você já tem um bilhete? Não, não, não Eu não quero bilhete Eu quero bilhete de sócio Eu não quero Caralho, cliquei errado Caralho Ah E se eu pintar o biscoito De De vermelho E dar pro cara Como se fosse quebra-queixo Eu nem sei se quebra-queixo É vermelho, né? Ah, ele não faz Tem uma faca de pão Ah, eu não sei se tem alguma sala Que dá pra entrar atrás Dá pra eu entrar aqui? Não dá, né? Pra eu entrar aqui Ahn... Cara, o que 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 tem nessa poça de lama? Que ele pega e ele olha a poça Não entendi o motivo, né? Porra, mano Vini, briar pelos 100 bits Auntie Duda, briar pelos E6 Sumida pela faculdade Mas sempre presente em espírito Obrigado pela live, Alanzinho Obrigado, Duda Boa facu aí, viu? Garimpo Precisa de água Que garimpo, cara Deixa eu pegar a água da fonte E eu lá sei que que garimpo Precisa Vou garimpar o que, cara? É uma lama Não tô num... 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 Numa pedreira Sei lá, mano Onde é que garimpa, velho Uma poça de lama Na frente da casa Vou garimpar o que? Será que o cara quer comer O biscoito, mano? Ele gosta de quebrar queixo Eu preciso do quebra-queixo dele Pra quebrar o dente do cara Cacho, eu tive uma ideia Posso falar qual que é? Eu me perdi Ah, é aqui que eu quero vir Ó, tá vendo isso daqui? Toma Fácil, fácil isso daí Isso daí foi fácil Eu nem precisei pensar Pronto Aí você vai perguntar Pra que que você fez isso? Eu não sei Por que que eu fiz isso Fala a verdade Não Puta que pariu Fiz árvore Oh, é um tronco mais leve Caralho Eu sou muito inteligente Vamos de x1 Que cagada Que cagada Eu calculei Eu já sabia Cara, eu não fiquei preso Nesse jogo Nenhuma vez Não, vambora Easy game agora Vamos lá Se liga, chato Se liga agora Aquele tronco era leve, né O que que falaram? Chato, o que que ele falou agora? Não precisa atenção Tá, agora eu preciso de ouro Pra esse mano aí E o outro quer o que mesmo? Será que ele deixa eu pegar um pente dele aqui agora, mano? Tá no Mega Tá no modo Mega Mamaco Tá no modo Mega Mamaco, mano Isso que eu já tô gênio, né Imagina se tivesse no modo normal, mano Tá aqui, provavelmente Vamos cantar essa daqui, vai Beleza, mano Ah, chato, calma A gente tá preso de novo Mas é por um Coisa rápida, tá? Calma aí Coisa rápida, mano Diogo, obrigado pelos 1500 bits Hoje recebi meu primeiro salário E parte dele vai pra você Que você me alegra Em momentos difíceis Caralho, velho Obrigado, Diogo Na moral, mano Valeu pelos 1500 bits Parabéns aí, mano Pelo primeiro salário Quer dizer, né Não sei se foi o primeiro da tua vida Ou o primeiro desse trabalho, né Mas obrigado, mano Churus Bang Abriar pelos 4 Gabriel Abriar pelos 19 E se eu misturar isso Com a forma de biscoito E se eu botar cola na forma E se eu botar cola aqui E se eu cortar, acerrilhar isso E se eu furar isso E se eu botar sacola nisso E se eu cortar isso E se eu usar a mão nisso E se eu botar um chabão Tá bom, jogo, tá bom Vai com graça pra cima de mim Pra vocês verem Beleza Mas já tô pensando, mano Tá Dá uns dois minutos aí Que eu tô pensante Eu tenho que fazer alguma coisa Com esse poço de lama Vou botar cola aqui E se eu botar E se eu botar isso E se eu Só dá pra eu botar aquilo ali, mano Ah, aqui tem a cara Caralho Caralho, a galinha diabólica É tunada, hein Vou pegar mais biscoito Vou pegar mais biscoito Eu não preciso mais biscoito Forma pra biscoito O que que eu vou fazer Com uma forma pra biscoito, mano E esse biscoito Não vai fazer nada Eu não posso usar o reed com isso É um grande grande Porra Não é furar o negócio Você fura a forma Eu não quero pinar isso Tá difícil, hein Tá difícil, hein Tá bem hard No teatro Tem alguém que quer Alguma coisa no teatro, mano Caralho Eu quero muito essa prancha Tentei, chate Tentei, mano É... Deixa eu pensar Calma aí Não dá pra eu pegar de volta Meu tronco Que saiu voante Ele é leve É, chate Tamo... Já jogou depônia Eu conheço depônia Mas nunca joguei Tá, eles quem sabe Um dia a gente jogue em live, né Mas ainda não joguei, não Essa ponte, mano Depônia é difícil, é Moedas de madeira Agora que eu me toquei Eu tenho moeda, né Eu não tinha me tocado, mano Que eu tinha moeda Caralho 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 Que cérebro gigante Que cérebro Gigante Tá Pegamos chiclas O que que eu vou fazer com chiclas? Tem gosto de picanha Tem gosto de picanha, ele falou, mano É igual os hambúrguer Do McDonald's lá e do Burger King, né, mano? Só tem o gosto Porque não é picanha de verdade, né, mano? Tem que querer farpar, é claro Não me processem, né? É... Pambiá pulos oito Farpas ao vivo, não Tá, calma aí Agora que eu me toquei Eu peguei um chic... Ah, dá pra tapar o barco Será? Nossa, imagina Cara, velho Cada vez que eu passo aqui Tem mais galinha Na porra do lugar Vamos ver se a gente consegue Tapar o barco O chiclete, mano Né, ia ser interessante, hein, mano O Mac já tirou do cardápio Porque enganava as pessoas Cara, mas alguém realmente Acreditava que aquilo Era realmente de picanha, mano Isso que é foda, né, pra mim Não, lógico que você tem Chupa mais um aí, mano Tá, não dá pra eu tapar um Desse tamanho com picanha Com chiclete Tá, tá, não dá pra eu misturar Meu chiclete com nada Bola murcha Ah, é assim que se joga punch and click Tá, desculpa, mano Ai, como que eu vou? Tá, eu peguei um chiclete mascado Sabor carne Deixa eu atacar pros tubarão Ah, não dá nem pra clicar Nos tubarão Ah, gente, tem uma cachoeira Aqui também A cachoeira aí é Meio sus, né Meio sus, meio sus Mr. Peter Bia plus 5 Flash sedutor Bia plus 2 Ah, opa Bão, bão, mano Cara, lógico que é, mano Bota Cara, lógico que é, mano, bota O que eu faço numa cachoeira, mano? A cachoeira tem alguma coisa, mano A cachoeira não me engana, não Chat, tamo Tamo zoado, tomar banho O pior é que, tipo, eu já usei tudo, não dá pra tomar banho Porque o cara falou que não podia entrar quem fedia, né, mano No lugar Eu preciso descobrir como é que eu entro nessa porra desse clube, mano Deixa eu ver Ó, tem alguém nadando ali, estão vendo aqui, ó Ó Mas pra que que eu quero tanto uma toalha, né É É Emergência nos anéis de cebola Onion ring emergency, dê-me all the oil you've got Sorry As long as I'm in charge here, you'll get no handouts Cara, eu tô impressionante Gotta be going Impressionante, 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 impressionante It's full of dirty dishes Hmm, no Hmm, no Nah I don't want to carry that around It's cold It's a nice bucket for a bottle of sparkling grok This pie pan won't do any good That doesn't need chewed gum That doesn't need chewed gum Cara Como Gente, eu fiquei preso de novo A parte do chiclete eu pensei fora da caixa Agora eu preciso voltar a pensar fora da caixa O que que o Alan de Zouca vai fazer, mano O que que o Alan de Zouca vai fazer? E se eu der pra ele comer o chiclete? Será que ele perde o dente de ouro? But right now I be having this insane craving for something crunchy Something to crack my teeth on Something crispy and crackly Like my mouthwater and tongue torture and chicken in lighter fluid special Ai, if I hadn't lost all my chickens I could be savoring that succulent bit of squab right now Cara Ele quer que eu frite Ele é Eu vou ter que fritar O chiclete? Como que eu deixo o chiclete duro? Toma aí, chat Rebaixei O chiclete duro é o chiclete duro é o chiclete duro que eu já vi Ah, sim Ele tem o nosso chiclete duro e cajun Cliclete duro Isso não precisa de chum Claro que precisa Esse biscoito Não vai fazer nada Eu nem gosto de olhar Não, esse chiclete é muito difícil Para ser dançado Por um metal Cara, eu acho que a gente tem alguma coisa aí, hein Acho que a gente tá Tamo com alguma situação aí, hein Isso não precisa de chum Isso não precisa de chum Eu não acho que ele vai gostar Ele é morto Eu não quero atoutá-lo O que você pode me dizer sobre Grim Fandango? O que? Eu não gosto de falar mal sobre os mortos Mas esse cara é lousy em marketing Eu não posso pastar isso Cara, ele quer o chiclete Só que ele quer um chiclete Mas Isso não precisa de chum Algo crunchy ele quer, mano Esse esqueleto me lembra Grim Fandango É literalmente o Grim Fandango, cara É o Mene Calaveira Não, não sei se é o Mene Calaveira Mas é uma referência ao Grim Fandango Mene Calaveira Você chegou Tá tocando É hora do show? Oxe É, matou ali o relógio É a hora mesmo? Que isso? Que isso? Ele sabe a hora da verdade Esse cara queria alguma coisa, mano Eu não lembro Ah, não Nada Ai, gente Eu só queria que meu cérebro Voltasse a funcionar Eu vou tentar cantar Todas as músicas Pro pirata, mano Foda-se Não sei mais o que fazer, mano Me perdi Cadê a música? Aí Milo, eu brato por um ano Tô indo brato por uns 17 Ó, já cantei Falta só três músicas Vamos cantar essa Caralho, cara Não, de novo, de novo King Kong Silver King Kong Silver Bom hater Bom hater Cá, tinha a última música Tem que ser a boa essa Plunder, plunder How I wonder How'd you get so doggone pretty Home to sailors Barbers, tailors And Puerto Pollo Your capital city That's odd What? What? You liked it? No, no, no It was dreadful It's just that my quiziness Subsided Ah, mano Que isso, cara? Na moral Caralho, ele não quer chiclete de carne Porque ele é vegetariano, mano Que que é um biscoito? Mano, o que diabos Tem um bambu oco aqui I can't use I can't use the riba pet I can't use the riba pet I don't want that I'm a vegetarian Cara, que caralho, hein, oh Oh, porra Tati, tô preso Calma aí I think he wants to be alone Right now I don't think he'd like that Cara Alan, pensa fora da caixa 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 Pensa tudo que você tem Música Pensa tudo que você tem E tudo que você pode utilizar A seu favor Tá? Pra que você tem a pôr desse braço de esqueleto, mano? Tá bom, tá bom o jogo, tá bom, beleza. Calma aí, Chachi, calma aí, eu vou descobrir, eu vou descobrir, mano. Gizzo, brilha pelos 19, Lee, brilha pelos, ou Lê, brilha pelos 26. Cara, como é que eu vou arrancar o dentinho do barba loira, mano? Ah lá, ele tava cozinhando e ele perdeu. O que que isso significa? O cartão tá dentro do frango, mano. Certo? Nilce. Não? Lógico que tá. Eu acho que tá 100% tá dentro do frango, mano. Isso eu garanto pra vocês. Agora a questão é como que eu vou cortar aquele frango. Eu não acho que ele vai gostar. Isso pai pan não vai fazer nada lá. Isso não precisa de açúcar, mano. Que é isso, cara? Cara, essa limonada tem algum segredo, hein, mano. Qual que é o segredo? Eu não sei também. O que é esse folheto mesmo? Será que eu dou pra ele? Pat, eu não sei o que fazer, mano. Não sei o que fazer. Chegou aquele momento em que Alan de Zouca ficou preso. Sim, e digo mais. Preso. Completamente preso. Completamente preso, ele ficou. Sim, Alan está preso no jogo. Desde o começo da live? Não, hoje a gente tá indo mal bem na gameplay. É papo de jacaré, mas vê se fale, por favor, a minha língua. Navio encalhar. Nossa, é um navio agora que eu vi, mano. Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês. Toma vinho português e vive... Cara, não vou mentir que eu tentei, viu? E essa frigideira aqui, dá pra pegar? Oh, você pode fritar pra mim isso daqui, mano? Cara, eu quero fritar. Acho que tô preso agora, viu, mano? Tô preso, tô preso, tô preso. É assim, tô bem preso, tá? Não mentirei pra vocês que eu estou bem preso. Oh, isso daqui não é pra fazer uma bússola? Tá escrito aqui. Vocês viram? Voltei, como tá a situação do Alan aí. Fez progresso. Cara, denunciei a última vez que você veio. Dá pra comprar isso aqui? Cara, eu quero essa galinha. Cara, pior que a gente tava fazendo progresso bom, mas agora faz uma meia hora que a gente não faz progresso. Mas calma, calma, já estamos, já, já a gente volta. Alan, pensa fora da caixa. Alan, pensa fora da caixa. Alan, pensa fora da caixa. Nah. Alan, pensa fora da caixa. Pensa fora da caixa. Se você tivesse uma caixa, como você pensaria fora dela? Isso não leva de brilhante, Nichols. Cátia, eu vou ter que mijar de novo. Vocês acreditam, mano? Isso não leva de brilhante, Nichols. Cara, aqui tem algum segredo. Esse pai-pan não vai fazer nada de bom lá. Não tem nada dentro. 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 Qual que é o meu segredo? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? O Edu já tinha descoberto? Mano. Eu fui tão bem na Play, cara. Eu tava indo tão bem. Eu vou ter. Que. Eu te ska me ensis. Eu posso usar a... Eu posso usar a... Eu posso usar a... Eu posso usar a... Eu posso usar... Eu... Chate, eu tava indo tão bem Tão bem Chate, eu preciso mijar de novo Tô bebendo muita água, mano Você acredita? Essa fonte já tentei usar o bagulho aqui também Ah, tô pensando, tô pensando Tô pensando Ai, mano, essa Com essa mijada vai dar uma pesquisada Não, eu não trabalho assim, não, mano Se eu for dar uma pesquisada Eu vou dar uma pesquisada na frente de vocês Eu não vou me esconder por trás e fazer mentiras, tá ligado? Eu não quero pinhar isso Não trabalho com mentiras, eu só trabalho com verdades, mano Vai ligar pro Edu Cara, o que que eu faço? O Magic Wand tem nenhum efeito Eu não quero pinhar isso Eu não quero pinhar isso Cara, eu botei cola no braço Tem muito, tem Pra quê? Ai Nossa, nossa, se espreguiçar Mano, é facilmente uma das maiores coisas do mundo A gente copia virar pelo 6 Muito obrigado Cara, eu só podia Eu só quero mijar Eu só quero mijar Eu só quero mijar Calma, eu tinha pensado em alguma coisa Quando eu tava desmaiado Cara, esse Eu preciso deste dente dourado Eu não posso usar o esqueleto arm Eu não acho que ele vai gostar Eu não acho que ele vai gostar I don't even like looking at it I can't eat that The fumes alone would kill me This is the greasyest, crustiest, most revolting chicken I've ever seen No No I can't paste that Vocês conseguiram, mano E não foi pouca coisa não, mano Foi muita coisa que vocês conseguiram I can't reach that high No It looks too heavy That doesn't need chewed gum I want to hang on to this flyer I want to hang on to this flyer There might be a discount I want to hang on to this flyer There might be a discount Biscuits and more I wonder what the more is I'd rather eat just one at a time Fizemos progressos Fizemos progressos Tem larva O que eu vou fazer com larva Elas vão comer a carne Nossa, que cérebro Que cérebro gigante Eu falei que o cartão tava lá, caralho Eu sou Eu sou Que cérebro Que cérebro Gigante Gigante É muito grande Como é possível Ser tão grande Na moral, chat Passamos Nossa, que cérebro Quem sabe tomar um sol pelado Uh Acabei de passar semanas numa jangada Sem escovar o dente Eu posso E talvez Eu vou se escovar Nude Sua mãe de perna Não Agora que eu penso É É legal Outro do lado Do lado da praia Você deveria ir lá Você deveria ir lá Agora Posso pegar esse óleo Eu sou membro Essa óleo É solely Para o uso Da técnica de freestation Hum Do alho eu posso pegar uma agora? Acho que posso, né? Delícia, delícia Vamos ver o que tem aqui, mano Ó, que linda essa praia, chat Não tá bonita, mano? Ó, tem um tiozão Banhista É o cara que ele falou que tem Que já foi pra ilha zangrenta, né? Sei lá o nome da... Oxi! Mano, você tá me tirando, né, mano? Você tá me tirando Pô, sorte que eu sou Caralho É quente, hein? Um Dois Três Aí a gente pega as toalhas E passa no gelo Caralho 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 Meu quei aumentou Trinta Meu quei tá trinta Agora a gente passa aqui E pra voltar, mano? Ah não, elas ficam aí Chachi Que QI gigante que eu tô hoje, hein? Cara, esse QI não é normal não, mano Não é normal Easy game Ah não, tem uma porta ali, tá safe, mano Cara, esse QI foi impressionante Ô, vou pegar essa canequinha sem o cara ver Aí se pá, eu consigo pegar a limonada do moleque, né, mano? Nossa, eu tô muito bom hoje, meu QI, mano E esse tronco, tortão pra direita Caralho 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 Não entendi que você ficou olhando esses bagulhos É uma árvore normal, mano O cara tá vendo o tronco, tortão pra direita Que porra é essa, mano? Não tá torto, não, tá? Ah, ele quer ali Calma, cara Já vi muito corretor líquido com uma cor melhor que a sua Já vi muito corretor líquido com uma cor melhor que a sua Caralho, ele fica criticando, né? Caralho, ele fica criticando, né? Ei, eu posso ver minha reflexão no seu peito Mano Mano Mano, o cara não para de ofender gratuitamente O que é isso? E? O que é isso? Você é um projeto de trabalho e talento de outros. Você é um projeto líder em um computador? Não, não. Eu sou um talent talento. Major stars. Estamos falando major stars. Eu estou procurando por Blood Island. Do você conhece onde é? Não. Nunca ouviu. É engraçado. Slappy Cromwell. Tolde-me você bookou todos os seus shows. Cromwell? Eu deveria saber. Se eu bookou esse cara em um dinho, se fossem limpos. Então você sabe como chegar em Blood Island? Sim, sim. Eles tinham um lugar muito bom também. O Good Soup Plantation Resort Hotel e Casino. Era o lugar para ir antes de ir os livros. Eu estava gravando tantos gigantes lá, eu tinha o mapa tatuado na minha frente. Na sua frente? Todas essas pequenas notas sombrarem sombrarem. Oh. Por que você mentiu e disse que você não sabia como chegar em Blood Island? Eu... eu... eu não quero dizer. O que? É sua face, babe. Eu disse isso, babe. Eu espero que você me forgive. Eu só tenho que ser honesto. Eu não pensei que você era o tipo de tipo para Blood Island. Não é um lugar que eu imagino que sua carreira vai agora. Eu vou comprar você um lugar que está em sua língua. Eu posso ligar você para esse pequeno futebol em Hoboken. É Blood Island ou nada. Se que é o jeito que é, babe, então é o jeito que é. Mas você vai ter que encontrar um novo representante, ok? Hum, eu vou ter que dar bebidinha para ele, né? Hum, eu vou ter que dar bebidinha para ele, né? Pode ser um longo tempo, babe. Um muito, muito, muito longo tempo. Até mais. Tá bom. Dá para a gente abrir esse portão, né? Agora a gente precisa pegar uma limonadinha do moleque, hein, mano? Cara, você não tinha falado que não gostava de jogo com muito diálogo? Cara, você fala um negócio desse, você não me assiste mesmo, né? Na moral, eu logo o cara que fala todos os diálogos em todos os jogos, mano. Logo eu? Logo eu? Logo eu? Hoje a festa é na avenida? Será que o moleque vai querer? O que? Troquei. Agora ele que vai ser escamado. Não, mano, não é para você beber, cara. Não, mano, não é para você beber, cara. Eu espero que você esteja feliz. Você colocou um jovem empreendedor fora do negócio. Ah. Dá para eu pegar o jarro? Nice. Dá para eu pegar o copo? Não, mas esse jarro está cheio? Porra! Cara, não me ajudou... Não me ajudou muito então, né? Cara, agora onde é que eu vou arranjar um suco para o cara, mano? Não. Tá cheio por um tinta agora. Que isso vai apparir de um tinta rosa por todo o meu. É cheio por um tinta rosa. Isso não precisa de dor gelado. Isso não precisa de dor. Cara, eu peguei tinta. Mas para atingir o quê? Ele não vai tomar tinta, né? O que eu vou tingir, irmão? Eu não sei o que eu preciso tingir Calma, chato, calma Calma, a gente fez progresso, a gente tá indo bem É questão de velocidade de pensamento agora só Deixa eu pensar Deixa eu pensar Não! Ai Porra, é isso mesmo? Ele vai se tingir Ele vai se tingir, chate Ele vai ficar bronzeado Finalmente, Deus Nossa, como se eu tivesse ficado três horas, né, meu príncipe? Foi nem cinco minutos, cara O cara falando como se eu tivesse o dia inteiro, né, meu? Ah, todos os meses no sol e minha tênis vão pilar o caminho Oh, cara, mano Oh, mapa! Vamos olhar o mapa Tá, calma O mapa Não dá pra memorizar Como que eu vou pegar o mapa agora? Cara, como... Corta o pedaço do mapa das costas dele Desculpa Eu pensei nisso só Cate, agora vai mais umas três horas Pra eu descobrir como que eu vou pegar o mapa das costas do cara, mano Com a varinha mágica Qual o alfinete? Hum, chate, eu preciso Como que eu vou decorar o mapa, mano? Eu acho que ele está dormindo Oh, musiquinha boa, né Oh, musiquinha boa, né Oh, cabana, boy It's quite hot Put your towel and mop my brow, would you? Can I have another look at that card of yours? Uh, actually, the towels are right here I'll just help myself Será que dá pra eu desenhar na toalha, mano? De abrirá pelos mil bits Eu voltei Ficou preso em algum momento? Cara, pior que não, Jean Você acredita? Nenhum momento, mano Poxa, eu vou salvar o jogo, né, mano Mas como que eu vou desenhar o mapa na toalha? Porra, mano Pinta a ponta da vara e... Acho que ainda vou... Foi muito longe Cara, tem que pensar fora da caixa nesse jogo Você não entendeu? Por que que é? Olha, eu estou indo mó bem hoje, chat Eu não travei uma vez Mais de 5 minutos Talvez 10, vai, foi o máximo 20, vai Vamos botar 20 aí 30 minutinhos foi o máximo que eu fiquei preso Hoje estamos indo mó bem, mano Na play Será que eu tenho que devolver o cartão pra ele, mano? É, não, é melhor mesmo É melhor mesmo Poxa, eu vou ter que mijar, hein, chat Ai Calma aí, eu preciso raciocinar o que eu tenho que fazer aqui E se eu enfiar a toalha na rosca? Do barco No buraco No barco, chat Pra tapar, mano E não afundar, mano Não? Nossa, eu tô muito inteligente, mano Cara, mas não é pra secar Seca a cachoeira, então Porra Se não for pra secar a cachoeira, irmão Se a toalha não for usada pra secar a cachoeira Eu desinstalo esse jogo, mano Sério Seca a cachoeira, mano Não, 100%, 100%, 100% Lógico que ele precisa secar Tá mó molhado Alô Nossa, eu vou mijar na calça Cara, ainda não sei tirar o rombo, hein E essa jarra, então Eu já usei, mas talvez use pra mais, né Nossa, eu vou mijar Cara, eu tô muito mijão hoje, mano Andeja vai pros 4 Incrível como todas as vezes que eu entrei na live O Alan tá preso nesses jogos É, meu querido Esses jogos aqui é pra quem é super QI, mano Pra você ver Acho que isso daqui vai ser só no late game, né, mano Eu não posso pastar isso Caramba, chat Estamos difícil O que que eu peguei que eu não lembro? Isso não precisa de você, John Ah, chat, eu vou mijar, mano E essa falta de cabelo sua É, tá faltando, né, mano É, nome japonês é pro 52 Uma semana pra não terminar o jogo Que isso? Estamos quase no fim Tá faltando, né, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau